A seguir, teremos as citações em preto e branco, que nos ajudarão a enxergar a vida de outra forma. Acompanhem. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Liberte-se da ostra. Ouça ser pérola. A amizade é um amor que nunca morre. Somos donos de nossos atos, mas não somos donos de nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não somos culpados pelo que sentimos. As pessoas que fazem a diferença em nossas vidas não são as que têm mais dinheiro ou riqueza material. São as que importam-se conosco. A vida tem-me afastado de tanta gente, que quando me pergunto quem será que vai restar, uma voz lá no fundo responde. Muitas vezes a interpretação que você faz da mensagem é sobre o que você sente, não do que o outro diz. A gente acha que o diálogo é a chave de tudo, mas na verdade, a compreensão que é. Você pode falar tudo o que te incomoda, mas se a pessoa não te entender, não há jeito a dar. Existe no silêncio tão profunda sabedoria, que às vezes ele transforma-se na mais perfeita resposta. Livre-me do mal, disfarçado de bem-querer. A beleza só importa nos primeiros 15 minutos. Depois, você tem que ter algo a mais para oferecer. Na velhice os passos são lentos, porque o velho carrega uma criança, um jovem e um adulto na própria história. Damos sentido à vida, quando realizamos nossos sonhos. Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, foi porque não me sentiu com o coração. É no silêncio das noites escuras, que os sonhos encontram-se, enlaçam-se e declaram-se, protegidos dos olhos difamadores, daqueles que são incapazes de sonhar. Hipocrisia. A arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Maturidade é quando você se decepciona, mas não discute, não cobra, não busca vingança. Você se afasta, muda sua consideração e segue sua vida em paz. Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem contigo. Bendito aquele que aprende a admirar, mas não invejar. Seguir, mas não imitar. Elogiar, mas não bajular. Liderar, mas não manipular. Tem gente que recebe um copo de água e tem gratidão o resto da vida. Tem gente que ganha um rio, mas só é grata enquanto a fonte não secar. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que te fazem sentir sozinho. Escolha sempre ficar em lugares onde exista reciprocidade. Fora isso, é perda de tempo e de vida. Nesse mundo repleto de indelicadezas, o amigo que nos aceita faltando um pedaço é tudo aquilo que nos completa. Os amigos são como os bons livros. Não é necessário ter muitos, basta ter os melhores. O homem ou mulher que você escolher para ser seu companheiro, afetará tudo na sua vida. Sua saúde mental, sua paz de espírito, seu amor por ti, sua felicidade, seu sucesso, suas escolhas, suas motivações. Escolha sabiamente. Às vezes você se doa tanto para os outros, que não percebe que a pessoa que mais precisa de ti é você mesmo. Eu não confio em alguém que é legal comigo, mas é rúdico ou garçom, porque eles me tratariam do mesmo jeito se eu estivesse naquela posição. Quando você alinha palavras e atitudes, a vida fica mais reta. Dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Busque ser para o outro, sempre a melhor notícia. Amar a nós mesmos é um ato de coragem, de respeito e de carinho com a nossa trajetória, por tudo o que passamos. Não tenhas medo, amar-se é o segredo. Amar é misturar-se ao outro, sem temer efeitos colaterais. Felicidade é quando enxergamos o valor das coisas simples com um olhar de gratidão. Ninguém quer ajudar a cavar o poço, mas quando a água começa a jorrar, todos querem matar a sede com um copo cheio. A vida já é tão corrida, então, quando abraçar, beijar, acariciar, permita-se demorar. Não se iluda, o tempo não tem compromisso com ninguém. Que os nossos amigos nos amem cada vez mais e que os nossos inimigos descobram logo o que é o amor. Insondáveis. São os caminhos do querer, quando alojados dentro de uma saudade. Todos temos dentro de nós uma insuspeita reserva de força, que emerge quando a vida nos põe à prova. O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, sua atenção, sua dedicação e o seu amor. Quando as coisas não fizerem mais sentido e nada mais prender você, não tenha medo de mudar a rota. Você só descobre novos caminhos, quando muda de direção. Ficamos felizes por sua companhia. Se ainda não és inscrito em nosso canal, inscreva-se e deixe o vosso like. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.